Você que tá aí me assistindo sabia que Dona Nina criou uma tag lá em 2019? O trem aí tá chique, né menino? Criamos até tag, tag do canal? E pela terceira vez eu vou respondê-la. Tag antes que o ano acabe. Roda a vinheta. Pois é, minha gente. Gravei em 2019, em 2020. Então chegou o terceiro ano pra responder essa tag. Aquela tag do coração. Porque é a tag que a gente criou, né? Então dá coisa do orgulho, entendeu? É uma tag que eu sempre deixo pra responder no finalzinho do ano. Ela tem 10 perguntas que eu acredito que vocês já saibam algumas dessas respostas. Algumas perguntas vão falar, ah, já sei, é esse. E talvez vocês serão surpreendidos com algumas outras respostas. Veremos. Vou aproveitar e deixar as perguntas aqui no box de informações pra você ficar à vontade pra responder também. Se você quiser pode selecionar algumas perguntas e deixar aqui nos comentários. Eu vou amar ver a resposta de vocês. E quem tem canal ou Instagram literário, fique à vontade pra responder. E deixa o link aqui pra eu poder assistir. Vai ser muito legal. Eu amo quando vocês respondem. Vou aproveitar e deixar também no box de informações as minhas respostas dos anos de 2019 e de 2020. Bora lá. Pergunta de número 1. Meta alcançada. Um livro que estava na sua meta de leitura há anos e em 2021 você leu. Eu, assim, analisei com bastante cuidado e fiquei pensando que uma grande alegria e um livro que eu já queria ler, ó, há muitos anos que rolou em 2021 Crime e Castigo do Dostoyevsky. Gente, olha... Eu fico tão orgulhosa. Sabe aquele livro que você olha e você fala Caramba, eu li esse livro. E que demais. Saudades, Raskolnikov. O russo pra nossa lista. E que livraço, viu? Então esse é um daqueles que eu já queria ler há bastante tempo e agora foi. Pergunta de número 2. Ainda termino. Um livro que você pretende ler ou terminar este ano? Selecionei um livro que eu quero muito ler, muito, muito mesmo. Assim que eu tiver uma brechinha, um dos primeiros que eu vou encaixar é o Domingo da Ana Liz. Será que vai rolar? Pergunta de número 3. And the Oscar goes to... O melhor livro lido em 2021. Até o momento. Ai, gente. Eu já até respondi essa pergunta, acho que em um outro vídeo. E não adianta. Entendeu? Eu li muitos livros maravilhosos. Inclusive o próximo que eu vou mostrar. Crime e Castigo foi um dos melhores do ano. Agora, estirando de pedra. Ai, gente. Eu não consigo tirar esse livro da minha boca, entendeu? Eu consigo tirar esse nome da minha boca. Vira e mexe, eu estou falando dele. Foi uma obra que me marcou muito. Um dos últimos que eu li, que eu fiquei assim, apaixonada. E eu tenho um pouco isso. Eu fico pensando também. Às vezes eu leio um livro e falo, nossa, que incrível. Ai vai passando, eu leio um livro que foi uma experiência magnífica. Então, sempre o mais recente parece só que vai ficando, né? Então, ciranda de pedra. Pergunta de número 4. Primeira vez. Autor que você teve a oportunidade de ler algo pela primeira vez e se apaixonou. Vocês já sabem. Gente, é muito difícil responder essas tags. Mas vai, estou tarado. O Itamar Vieira Júnior, na verdade, foi o meu primeiro contato com o Itamar. Foi uma grata surpresa. É um daqueles livros que eu fico muito orgulhosa. Assim como Ciranda de Pedra, esses livros de autores nacionais. E que a gente fica, assim, de fato, orgulhoso, sabe? Falar, é nosso. É da nossa literatura. É do nosso país. Então, o Itamar foi o escolhido. Quinta pergunta. Evento amorzinho. Melhor evento literário que você participou em 2021. Lembrando que quando eu criei essa tag, a gente ia para a cor do evento, menina. Era maravilhoso. Ah, os eventos literários. Saudades, saudades, saudades. Claro, não tem evento literário para chamar de mil. Para falar, eu fui, hashtag eu tava. Entendeu? Mas, ah, eu vou citar um negócio que, para mim, foi, para quem tá em casa, é um evento. Entendeu? Assistiu o quê? Roda Viva. É um evento literário. Então, eu, assim, dei uma roubadinha, não tem evento literário. Mas eu vou citar o programa Roda Viva com a Conceição Evaristo. Vai. Uma adaptação em tempos de pandemia. Ano que vem, final do ano, eu pretendo poder citar algum evento literário nessa resposta. Então, hoje a gente fica aí com esse evento virtual. Sexta pergunta. A decepção do ano. O pior livro lido até agora. Talvez você que tá aí me assistindo pense, ah, a Nina vai responder Memórias do Cárcere. Pensei em colocar, pensei, mas não, gente. Vou ser justa. Tava analisando os livros que eu li. E o pior mesmo, é um que eu vou colocar capim, né? É um livro que eu li no Unlimited, que é o que se chama Ayurveda. O que você deve saber sobre a medicina ayurvédica. E por que que eu estou colocando este livro no rol, no topo dos piores? Eu sabia que seria um livro básico, introdutório. Mas, eu me deparei com um livro muito raso. Muito superficial. Sabe? Com algumas receitinhas e tal. Mas, achei bem fraquinha, assim. Acho que ele não cumpriu com maestria essa proposta de falar sobre a medicina ayurvédica. Mesmo que de um modo básico e didático. Acho que faltou. Pergunta de número 7. Adaptação queridinha. A melhor adaptação que você assistiu. E olha, que eu não assisti muitas adaptações este ano. Não. Mas, eu vou escolher uma que eu assisti na semana passada. Para responder, para cumprir, na verdade, uma daquelas tarefas do desafio Lina e Suas Letras. Que era de assistir uma adaptação. E eu fui assistir a adaptação de O Processo do Kafka. Gente, que adaptação boa. Olha, muito bem feita. Muito, 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 extremamente fiel ao livro. Foi muito legal, assim. Porque eu me senti revisitando essa história. Uma pena que eu assisti no YouTube. E o áudio não estava dos melhores. Às vezes ele dava umas falhadas, assim. Mas o filme é muito, muito bom. Oito. Meta adiada. Livro que você queria ler em 2019. Deixou para 2020. Achou o cleri em 2021. E ficará para 2022. Qual será esse livro que eu estou adiando há tanto tempo? Escondendo, né? Então... Ah, é um livro fininho, sabe, galera? É uma coisa rápida. Os Miseráveis. Vai ano, vem ano e eu digo. Vou ler Os Miseráveis. Estou lendo todos os anos. Só que não. Assim, eu poderia colocar outro. Sabe, pensei em colocar o conto da Aia. O livro tal, o livro tal. Mas esse é o que realmente corresponde a essa pergunta. Estou adiando faz tempo, viu, menina? E pior que eu sei que eu vou gostar desse livro. É um premio. Nona pergunta. Personagem amado. Um personagem que cativou seu coração. Ai, gente. Jenny é... Olha, inspiradora. Resiliente. Eu acho que essa é a palavra que define muito bem essa personagem. Que deu a volta por cima. Que se reinventou em diferentes fases da vida. Eu acho que é uma personagem que tem muito a nos ensinar. E... Um queridinho também. Décima e última pergunta, mas não menos importante. Claro, reler é viver. Uma releitura. Sabe que eu não reli muitas coisas este ano? Então, por isso, eu já coloquei os dois que eu reli. Um deles é a parte que falta. Este livrito infantil lindo. Infantil. Mas... Que traz reflexões muito, muito valiosas pra nós adultos. E esse livro aqui, na verdade, eu li pra minha mãe. Também em uma das tarefas do desafio. Em suas letras. Uma das tarefas era ler pra alguém. E aí eu li pra minha mãe. Foi um momento muito gostoso. Que a gente passou. Ela amou também ouvir essa leitura. É um livro bem curtinho. É... E muito simples, mas não simplório. Sabe? Ele suscita... Muitas questões do ser. É muito legal. Esse livro é fantástico. E o outro que foi uma releitura. Mas pra mim foi como se fosse a primeira vez. Admirável Mundo Novo. Que eu... Eu lembro de ter lido alguns anos. Mas foi... Eu lembro... Eu até falei isso em algum outro... Um vídeo bem antigo do canal. Logo que eu terminei de ler. Eu falei, olha... Eu li esse livro, mas... Eu sinto que eu preciso reler. Porque eu acho que eu não aproveitei tanto quanto eu poderia. E realmente, sabe? Eu fiz uma releitura agora no clube. Então eu realmente aproveitei muito mais. E assim que eu concluí essa leitura eu fiquei pensando. Que bom que a gente pode escolher. Revisitar certas histórias. Essa daqui, por exemplo, já havia se apagado dentro de mim. E foi muito gostoso poder reencontrá-la. Com esse gostinho aí de primeira vez. Porque como eu falei, eu quase não lembrava. Então... Viva as releituras. Bom, é isso. Essas foram as dez perguntas. Eu espero muito que vocês tenham curtido. Fiquem à vontade para colocar aqui nos comentários. As suas respostas, se vocês quiserem. Vou adorar ler com toda a certeza. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau. Tchau.